Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com um paciente aqui com um processo inflamatório grau 4. O legítimo corte incorreto feito pelo paciente. Olha aí. Bem possível que tenha uma ponta bem baixa aqui desse granuloma. E aqui não, gente. Aqui foi só um machucado, mas eu vou dar uma alinhada nessa pele aqui. Enquanto cortou a tua unha, tava bem comprida. Tá, um pouco maior do que essa unha aqui, dele. Até não sei como é que é o tamanho correto pra deixar. Esse aqui. Esse ali? Já tá mais muito curta aqui também. Não precisa ser tão curta assim. Ainda então a unha, além de ela corta um pouquinho mais abaixo aí. É, não precisa ser tão curta, porque tu trabalha com bota, né? E aí fica com a temperatura muito alta lá dentro do calçado. Então, tem que ter uma... O corpo da unha tem que ser mais reforçado, sabe? Então, eu vou fazer um corte aqui na lateral. Só vamos remover aquilo que precisa sair. Nada além disso. Mas antes, se tu é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí o sininho pra receber todas as notificações. E, claro, deixa seu like pra mim saber se tu gosta desse tipo de conteúdo. Que pra mim é muito importante saber. E qualquer coisa tu não me avisa, tá? A unha do paciente é uma unha bem grossa. Então, eu vou ir com bastante calma aqui. Porque eu não posso lesionar aquilo que já tá lesionado, né? Então, vamos com bastante calma. Qualquer coisa tu me avisa, tá bom? A pressão vai ser normal, tá? Porque eu vou fazer uma pressãozinha assim, tá? Tá. Te dói? Não. 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 Beleza. Beleza. Tá tranquilo? Tranquilo. Vem um pouquinho aqui. Valha. Valha. Olha lá. Tá vendo aquela espícula ali, ó? Aquilo ali que penetrou na tua pele. Quando tu puxou, ficou aquela partezinha ali. E aí tu usou a bota e pressionou e a pele abriu. Abriu. Rompeu porque isso daqui é tão duro quanto um espinho. Tudo, só isso ali fez os estragados. E a dor que foi. A dor que foi, né? Nossa senhora. E olha o tamanho do granuloma, né? É enorme. Tá. Eu sempre tive cuidado pra não acontecer tanto que eu olhava os videozinhos no celular. É mesmo? Sim. Olha, eu e minha esposa adoro jogar isso aqui. Ah, querida. Tentando fogo nos videos da senhora que chegamos aqui. Vai fazer parte do canal. Vai ter um video só teu. E olha o quê. Tentando fogo. E olha o quê. Agora, conforme ela ir crescendo, ela vai se alinhar daí. É, vamos ter que ver se essa pele vai ceder bem, tá? Ela cedendo bem, ela vai se alinhar normalmente. E tu veio logo, né? Não deixou piorar tanto. Não, já tava... Já tava no limite, né? Então, se ela não aceitar, a gente coloca uma órtese na tua unha, né? Vamos ver como é que ela vai tá na revisão. Eu já tava, eu já queria ter vindo bem antes, só que não tive como sair. Uhum, te entendi. Tranquilo? Uhum, bem tranquilo. É, agora foi, né? Só temos que alinhar aqui. Aqui embaixo, só tem que alinhar um pouquinho. O médico queria arrancar metade da unha. O médico queria fazer contoplastia, hein, Ti? Queria cortar um metade, ele disse que ela não era necessário cortar uma parte. Ele disse, não, não, peraí. Eu vi tanto vídeo que eu já olhei, eu já vi coisa piora e não precisou. Então, vamos na pessoa certa. Bem que tu fez. Bem que tu fez. E como infecciona tão rápido, né? Nossa, cara, é papo. Cortou errado, pode. Não, deu uma semana, ele já tava inchando, já infeccionou e na outra semana, ele já tava criando aquela bolinha em cima. Sim, e foi a tua primeira vez, né, gente? É a primeira vez que isso acontece nesse paciente. Olha bem. Que sorte que tu veio, né, a gente já resolve. Perfeito. Perfeito. Olha, e nem dói sentir. É? Como eu tava até meio com medo de... Tu tava com medo? Tava. Cara, que bom que tu veio, né? Eu falei, cara, meu Deus do céu. Como é que eles vão sair que eu mais doer muito? E foi tranquilo pra ti? Foi, foi, foi tranquilo. Viu só, pessoal? Olha aí, ó. Não precisem ficar com medo de podólogo. Procurem um profissional qualificado. Eu sempre anoto aqui no vídeo, né? Procurem um profissional qualificado, que vocês não vão sentir dor. Procurem um profissional qualificado. Procurem um profissional qualificado. Procurem um profissional qualificado. Show, agora nós vamos só dar uma colhida na tua unha, eu quero baixar um pouco a altura dela, tá? Pra dar uma aliviada, assim, na pressão. E aí, ó, no máximo dez dias eu preciso que tu retorne, pra eu remover toda essa parte aí do granuloma que vai secar. Vamos desidratar ele agora também. Vou colocar aqui assim. Vamos lá. 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 Se tu é profissional na área da saúde, não esqueça de olhar. Aqui na descrição desse vídeo tem o site da Ecofibras Equipamentos. É deles esse laser aqui, ó. Dual Laser, esse que eu tô fazendo da Ecofibras, que é o aparelho Quantum. O melhor laser que tem da podologia atualmente é esse aqui. Pode tirar o teu óculos. Obrigada. Tá pinicando um pouquinho? Tá aqui, vai. Daqui a uns 30 minutos, acalma. Tá? Agora a gente vai, a gente enxugou, vai criar uma casquinha de ferida ali em cima, tá? Deixa. Se tu tirar ela, pode ser que sangre, tá? Então deixa ela ali. Vai reduzir, vai começar a descascar tudo aqui, tá? É normal. Vamos lá. 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 Eu não vou colocar nenhum medicamento muito agressivo aí, tá? Por causa da cauterização. Então, a gente só vai utilizar aqui um óleo cicatrizante. Nada de pomada, tá? É, né? Eu acho que foi uns 10 dias. Gente, olha só como já diminuiu. 10 dias depois, só que eu falei pra ele, ó. A gente não pode deixar a unha dele crescer enquanto essa pele estiver ainda muito saliente. Coloquei uma fibra 0,20 já justamente pra ela não pegar aqui. Mas não temos mais inflamação. No segundo dia que acalmou a dor? Já tinha acalmado, já. Olha aí a pele dele já voltando ao normal. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse procedimento, comenta aí embaixo, tá? Se tu é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar aí o sininho pra receber todas as notificações. E deixa o seu like, se tu gostou do resultado desse procedimento aqui. E eu achei que a cicatrização dele foi bem rápida. Pra 10 dias, tá? Mais do que perfeito. Valeu, pessoal! E aí, gente, pessoal! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente!